Se tem problema naquela tua área da vida, é porque tem bloqueio. Ponto! Não, não vou ficar aqui elucubrando na cabezinha. Para! Essa coisa de que não, Fernanda, eu faço tudo certo. Fernanda, eu não sei por que não dá certo aquela área da minha vida. Eu não sei por que não dá certo aquela questão. Eu não sei, claro, a franga aqui, a mente consciente, está falando para você. Você está fazendo tudo certo, tudo maravilhoso. Você faz tudo por onde, mas a coisa não vai. E você pode ter certeza que se não vai, é porque tem bloqueio. Tem crença errada, a crença que você veste e cria posturas em você, pensamentos, e você age completamente diferente daquilo que você deseja. Relacionamento afetivo, por exemplo. É um exemplo clássico, né? Eu quero muito um relacionamento, Fernanda. Eu quero muito um relacionamento. E aí, o que você faz? Com quem você vai se engraçar? Justamente com a pessoa que não tem nada a ver, que não vai te dar aquilo que você quer, que está longe de ser a pessoa que você imaginou na cabeça. E aí, claro, né? Isso acaba fortificando o teu pensamento que nada dá certo para você, que relacionamento afetivo é algo muito complexo, muito complicado, que faz sofrer, que vai acabar com a tua raça, que você não nasceu para ser feliz no amor. Não é assim? Reforça, né? Vira um. Eu gosto de ficar cíclico. Você não consegue sair disso e você não consegue enxergar o que está acontecendo. Ora, se eu tenho crenças erradas dentro de mim, eu vou tomar decisões baseadas nessas crenças. E se eu tomo decisões erradas em cima dessas crenças, isso vai fortificar aquilo que eu já tenho lá dentro. E eu não consigo sair disso e não consigo enxergar. Então, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, é você aceitar que se aquela área da minha vida está cagada, é porque tem coisa ali que eu tenho que descobrir o porquê. Dinheiro, por exemplo, né? Vamos falar aqui do nosso tema. O dinheiro, por exemplo, eu quero muito dinheiro, Fernanda, mas ele passa longe de mim. Ou eu até ganho dinheiro, mas ele escorre pelos meus dedos, não para nada. Eu estou sempre sem dinheiro. Apesar de que eu ganho muito, mas eu dou um jeito, entre aspas, de me livrar do dinheiro. Por quê? Porque tem crenças horrorosas sobre o dinheiro. Que dinheiro é sujo? Que dinheiro corrompe? Quem tem dinheiro é esnobe? Que são pessoas cruéis? Que você só ganha dinheiro se você roubar? Quem tem muito dinheiro é porque roubou? Porque não presta? Não é isso que a gente escuta? Porque os consultórios de psiquiatria estão cheios de pessoas que têm muito dinheiro. Ah, então eu não quero ser louca. Então eu não quero ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou ficar louca. Então é uma série de pensamentos completamente errados que estão ali enraizados, grudados em você, que nem aquela gordura. Sabe aquela gordura na picanha aqui de barra da bunda? Grudado, que não sai. Você pode fazer a dieta que for, que não sai. Não é assim? Então, essas são as suas crenças. Se eu tenho essas crenças, claro, eu também tenho as minhas crenças, né? Sou franga, lambesgóia, prima igual. A você não tem diferença. Então, eu também tenho os meus bloqueios e as minhas crenças e eu me assusto comigo, gente. Às vezes eu tomo um susto porque eu falo Gente, sério que eu estava pensando isso, disso aí? É. Agora, aquilo que vai bem na tua vida, Ah, vai bem, nem me preocupo. A coisa vai, eu nem penso. Eu nem penso. Por quê? Porque eu não tenho crença errada nenhuma. Não tem crença bloqueadora alguma. Aquilo vai bem, vai maravilhoso, vai lindo. Né? Agora, onde que tá cagado é porque você tem crença errada. E você precisa descobrir isso. Lá no meu curso no RicaVirus, É um curso que eu tenho lá no MulecaVirus.com Lá tem exercício prático pra você descobrir essas crenças bloqueadoras. Eu lembro uma vez, que teve uma menina que ela descobriu uma crença dela errada. Uma área dela deve virar pra frente. Porque ela tinha lido um livro quando ela era criança. E esse livro acabou indo lá pro inconsciente dela. Não sei como é que livro é esse. Ela falou, eu não lembro. Passar longe, né? Esse livro, gente. Pelo amor de Deus. Que é um livro bobo de criança, assim. Mas aquela história enraizou dentro dela. E ela fazendo o exercício lá do RicaVirus, ela descobriu. Ela descobriu. E aí, sabe qual é o melhor? Quando você descobre a crença errada que você tem, normalmente é a crença besta, tá? Não é? Às vezes a gente fica achando que é uma crença super complexa. Ah, é uma crença complexa. Minha vida não é pra frente. Quando você descobre a crença que é, você fala, a minha vida tava empacada por conta disso, pra desse pensamento cretino que colocaram aqui que eu comprei essa ideia. E aí, a hora que você traz luz, né? Se ilumina aquela crença errada, você entende que aquilo era uma babaquice da tua cabeça. E aí, você dissolve isso automaticamente. Você não precisa fazer grandes coisas. Ela se dissolve na hora que você coloca a luz naquilo. E eu descobri muita crença errada que eu tinha com relação ao dinheiro, tá? Já descobri crença errada que eu tinha com relação ao relacionamento afetivo. Eu lembro que lá no meu passado, eu tinha uma crença que eu achava que relacionamento afetivo era sinônimo de ciúmes. Que a pessoa, pra demonstrar amor, tinha que ser ciumento. Aí, eu só arrumava, gente, homem com síndrome de chifre. É um horror, porque eles acham o tempo inteiro que eles estão tomando chifre. Era um saco. Eu só arrumava namorada assim, gente. Com síndrome de chifre, super ciumento. E aí, o que acontecia? Por eles terem essa síndrome de chifre, tanto que minha chifre, sabe que eu acabava chifrando. Aí, reforçava a crença deles. Olha só, reforçava a crença deles e a minha. Aí, eu falei, não, para, eu vou sair disso. É, gente, eu não sou flor de cichere mesmo. Eu já contei muito nessa vida, viu? Não me orgulho disso. Eu sou uma pessoa melhor hoje. Eu já estou mais catequizada. Mas eu já fiz muita besteira, viu? Já fiz muita coisa errada. E não me orgulho disso, de jeito nenhum. Não é para ninguém fazer isso, não. Tá? Não, eu sou o exemplo, não. Estou contando uma fase da minha vida. Quando eu tinha lá, meus 18, 19 anos. Lá atrás, quando o Pedro Alvarez Cabral chegou ao Brasil. Entendeu? Nessa época aí. Então, gente, eu tinha essa crença. Chegou uma hora que eu caí fora. Eu falei, não, por que eu acreditei nisso? O que foi que eu comprei essa ideia? E na hora que eu botei luz nisso, parou de aparecer esses malucos. Com síndrome de Chico. Acabando que começou a aparecer só bonitinho, normalzinho. Entendeu? Que não me dava trabalho nesse tipo de quesito aí. Dos ciúmes. Eu mudei meu padrão. Aí, na hora que eu mudei meu padrão, começou a aparecer outra coisa. Eu comecei a ter outra realidade. Então, eu quero é você descobrir os teus bloqueios. As tuas crenças erradas que não permitem que aquela área da tua vida vá pra frente. Um beijo.